A apresentação do Projeto de Lei do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Paulino Ascensão, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado do Emprego. O Projeto de Lei que o Bloco de Esquerda traz, pretende reverter as alterações ao Código Cooperativo que ofendem a Constituição e os princípios cooperativos e que foram introduzidos pela anterior maioria em 2015. Esta é uma questão de princípio e os princípios não se sujeitam a avaliações de conveniência ou oportunidade política ou ainda de utilidade prática. Os princípios respeitam-se. Saúdo o Projeto de Lei do PCP que nos acompanha nestas preocupações e lamento que a proposta que o Governo aqui nos traz não seja mais que uma declaração de ratificação que, no essencial, deixa ficar tudo na mesma. Espero que o Grupo Parlamentar do PS mostre a abertura necessária para acolher as nossas propostas, que são as propostas do movimento cooperativo que aqui se encontra hoje representado. As cooperativas foram reconhecidas pela Unesco como património imaterial da humanidade no passado dia 2 de dezembro e quero saudar essa decisão hoje nesta Casa. Este reconhecimento é a deixa para corrigirmos a aberração jurídica que foi as alterações introduzidas em 2015. Os princípios cooperativos que estão reconhecidos na Constituição não podem ser desvirtuados por uma lei avulsa. As questões concretas que motivaram a introdução das figuras do voto plural no membro investidor encontrava solução na redação anterior do Código Cooperativo. A democracia é ela mesma uma espécie de cooperativa. Será que também vamos assistir a breve prazo a uma proposta para a introdução de voto plural na democracia a favor de investidores? É injustificável descaracterizar esta figura das cooperativas em aspectos que são fundamentais. Nem faz sentido querer aproximar esta figura das sociedades comerciais que faria as cooperativas perder toda a sua utilidade. Mas a lógica da alteração de 2015 foi mesmo essa. Aproximar as cooperativas da lógica de mercado das sociedades comerciais. Mas a nossa sociedade não padece de um déficit de mercado. Pelo contrário, sofre antes de um excesso de mercado. E esta lógica que cria ricos em vez de riqueza e em contrapartida gera exclusão e pobreza. Esta submissão aos mercados, a mercantilização crescente da vida das relações sociais é um dos factores fulcrais da crise em que vivemos e, portanto, o remédio não pode ser mais de mercado. Antes ao contrário, as cooperativas e a economia social em que se inserem não são um mero instrumento de reciclagem dos excluídos do mercado para os capacitar e devolver ao mesmo sistema para serem alvo de nova exclusão, num ciclo infernal. Mas esta é a visão do PSD, do CDS, a direita que diz que ajudou a economia social nos últimos quatro anos, ajudou de uma forma extraordinária, há que reconhecê-lo, deu-lhes mais clientes, criou mais pobres para alimentar os negócios, para expandir os negócios da caridade. Mas sem nunca pôr em causa as razões profundas da pobreza, sem querer mudar o sistema que gera a exclusão, mas ao mesmo tempo novos milionários. As cooperativas e a economia social são um factor de emancipação, representam um modelo económico alternativo que põe o foco não no lucro, mas nas pessoas, nas suas necessidades, na responsabilidade social e na sustentabilidade ambiental. As cooperativas e a economia social são economia, toda a economia é social e não devem ser remetidas para um gueto com programas de apoio específicos, mas limitados. devem ter acesso a todas as formas de apoio que estão disponíveis para as empresas e como são economia, deveriam estar enquadradas na orgânica do governo e na distribuição das comissões parlamentares, na área da economia e não na da segurança social e do emprego. Muito obrigado.